Morar fora atrasa a sua vida. Que polêmico, né, gente? Eu tive essa discussão com uma amiga esses dias e eu resolvi trazê-la aqui pra vocês. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos de volta no meu canal. Meu nome é Vânia. Quando eu falo atrasar a sua vida, gente, tô falando literalmente, na maioria dos casos, no tempo mesmo, né? É atraso, tá ligado com o tempo, no relógio aí, no calendário. Eu já falei aqui em vários vídeos meus e eu gosto de desmistificar essa ideia que morar fora do país, que viajar pra começar uma vida nova, são glórias, né? São coisas incríveis, a gente vive uma vida de sonho. E uma das coisas que pouco se fala é nos anos, nos tempos, nos meses, em tudo que você perde quando você muda, quando você decide fazer uma mudança. A gente sabe que em todas as mudanças que a gente faz, a gente tem ganhos e perdas. Todas as decisões que a gente tem na vida, a gente sempre vai ter os dois lados. A gente vai ter as perdas, os ganhos, os pontos positivos, os negativos. E aí a gente faz uma balança pra saber o que compensa. A gente tem que levar em consideração aqui o fato de eu tô falando de pessoas adultas, né? Mais adultas, que já tem, na maioria das vezes, um diploma, uma carreira, um começo de carreira, no mínimo estabelecido, que é isso que impacta muito você ter sucesso ou não pra mudar de país. Uma das coisas, um dos pré-requisitos mais importantes na decisão de um país em te aceitar ou não lá, como um cidadão ou como um residente do país, é as questões relacionadas à profissão. São profissões que interessam a eles ou profissões que são importantes pra eles. A gente tem que tirar aqui dessa conta as pessoas que normalmente são super pré-requisitadas pra alguns países que são profissionais que são requisitados em todo o mundo. Eu não vou aqui entrar em detalhes porque isso vai variar de país, mas tem profissões que você não perde nenhum tempo, eu diria. Você não tem nenhum atraso aí, não atrasa a sua vida porque você é justamente convidado a morar naquele país ou você é convidado a trabalhar em uma empresa em outro país. Então, você já tá empregado, você continua na sua carreira, na sua profissão. Mesmo nesse caso aqui, que você é convidado, por exemplo, pra ir lá pro Canadá, você passa em um processo seletivo e você vai trabalhar numa empresa no Canadá, às vezes você vai ter que abrir mão de várias coisas, inclusive o salário. Então, tem essa pessoa que vai trabalhar diretamente, né, que já tem emprego lá na área dela e consegue já, na hora, já começar a trabalhar, mudou de país, já com trabalho. E ela perde, mas ela perde pouco. Mas o foco aqui desse vídeo, quando eu falo de atraso de vida, né, quando você muda de país, é quando você muda sem um trabalho, por exemplo. Quando você muda só com o dinheiro, né, você tem o dinheiro, você se programou, você tem toda aí, você tem toda papelada e você conseguiu realizar esse sonho. Quando você chega num outro país, gente, na maioria das vezes, principalmente dependendo da sua profissão, você tem que começar tudo do zero. Quando eu falo começar tudo do zero, é tudo do zero. Não é só sobre línguas. Você pode ter um ótimo nível de línguas no seu país, aí no Brasil, e você acha que o seu nível de línguas, ele é perfeito pra você começar um emprego que você tinha. Aí você descobre que o seu nível de línguas é um nível de línguas bom pro Brasil, mas não é bom pra um país que fala inglês. Você chega e você descobre que pra trabalhar na sua área, que você tem 15 anos de experiência no Brasil, você descobre que não é tão simples assim. Que lá também tem sindicato, que lá também você precisa se reciclar, que você precisa voltar pra escola, voltar pra uma faculdade. Você descobre, gente, chegando lá, que todos os seus diplomas no Brasil, na maioria das vezes, não têm importância, porque não são diplomas do país onde você está mudando. Você não vai perder os seus diplomas, mas você vai fazer uma equivalência de diploma, que às vezes não vai dar o mesmo título que você tem. Imagina uma pessoa que tem 15 anos de recursos humanos no Brasil, e que muda, sei lá, pra Itália. A Itália não tem as mesmas regulamentações trabalhistas, são outras leis. Imagina um advogado que muda de país. Então depende da área que você trabalha, gente, principalmente ligada a leis, coisas administrativas, às vezes não vai rolar. Eu tô falando que você não vai voltar pra sua área? Não, você pode voltar pra sua área, você consegue voltar pra sua área. Quando eu falo que atrasa a sua vida, é que você vai ter que dar muitos passos pra trás. E não é todo mundo que está preparado pra isso. E não é todo mundo que vai aceitar. Não é todo mundo que vai deixar um alto cargo em um país de origem pra trabalhar, por exemplo, de taxista, ou trabalhar em uma loja no shopping. Enquanto você consegue, aí você tenta voltar pra sua área. A maioria esmagadora das pessoas, elas não vão conseguir voltar pra área de trabalho com tanta facilidade. Isso é ruim? Não. Ou sim, depende de você. Então o atraso de vida que a gente discutia, é que quando você chega nesse país, você não vai poder estar no mesmo lugar que você estava no país que você acabou de deixar. Você vai estar vários passos pra trás. E isso, gente, impacta em tudo. Impacta no dinheiro, no financeiro, impacta na sua família, no seu psicológico. Então quando a gente faz uma preparação, quando a gente decide mudar de país, depende da carreira, da área, do tanto que é importante. Então tem gente que fazer faxina não tem problema nenhum. Tem gente que é advogado, é médico e chega no outro país e fala eu vou ser taxista, não tem problema nenhum. Então depende muito do que você quer fazer, dos seus objetivos e de quanto que cada coisa é importante pra você. O quão importante é a sua carreira, o quão importante é você, o status, a altura do cargo que você está. Tudo isso conta. Então sim, você mudar de país dependendo da sua profissão vai atrasar muito a sua vida e vai te colocar no lugar que você estava na sua profissão há 5, 10 anos atrás ou não vai te dar a chance, talvez, de voltar a ter a profissão que você tinha ou não vai te deixar exercer com todas as facilidades que tudo que você tinha disponível pra você. Isso é ruim, Vânia? Pra mim, não. Pra mim eu acho interessante mudar de carreira, eu acho um pouco chato exercer a mesma carreira durante toda uma vida. Eu não tenho problemas em recomeçar do zero, se for preciso. Mas não é todo mundo que é assim. Depende da sua idade, principalmente, depende do lugar que você está, depende do tanto que sucesso profissional é importante pra você, depende de se você dá mais valor pra qualidade de vida ou pra status profissional. Então, quando você decide mudar de país, quando você decide começar aí uma pesquisa sobre onde você quer morar e se você quer ter uma experiência fora, é muito importante ter a consciência que tudo que você construiu até agora vai sim te ajudar, falando mais principalmente do meio profissional. Vai te ajudar, mas não vai te colocar onde você está. Você provavelmente vai dar passos pra trás, vai atrasar esse processo. Às vezes, esses passos pra trás vão te ajudar. Eles vão te levar muito mais longe do que você poderia estar se você tivesse ficado, por exemplo, no seu país. Ou não, ou daqui 10 anos você vai estar patinando, porque nem a língua direito você domina. E tá tudo bem, se tiver tudo bem pra você. E assim é com muitas outras coisas. Essa ideia que a gente tem romantizada de sucesso, de vida no exterior, de falar outra língua, de ganhar outra moeda, de ganhar em dólar, em euro, não é simples assim. Então não caia aí nessas ideias romantizadas que as pessoas passam em rede social, em Instagram, em sucesso profissional no exterior e etc. Não tô falando que não existe, não tô falando que não é possível, tudo é possível. O que eu tô falando é que a gente tem que ser realista. A gente tem que ver as coisas como elas são, e elas não são tão simples quanto muita gente mostra. Bom, gente, essa foi uma reflexão que eu gostaria de deixar aqui pra você, que tá pensando em se mudar, em conhecer coisas novas, ou que só tem curiosidade pra saber esse mundo maluco e interessantíssimo que é mudar de país. E não se esqueça de se inscrever no meu canal, caso você não é inscrito. Assim o YouTube sabe que você gosta desses vídeos. Não esqueça de dar um like se você gostou, e claro, compartilhar com seus amigos. Um beijo muito grande e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!